Hoje, eu gostaria de oferecer os Estados Unidos do Acordo de Associação Transpacífico, o TPP. O presidente eleito do país fez esta declaração ontem, em um vídeo publicado em sua conta no Twitter. Vou emitir uma notificação de intenções para retirar os Estados Unidos do TPP, um desastre potencial para nosso país. Em troca, vamos negociar tratados bilaterais justos que tragam os empregos e a indústria de volta ao país, disse o magnata. Durante a campanha eleitoral, Trump já tinha expressado sua oposição ao acordo, impulsionado pelo presidente Barack Obama. O TPP foi assinado por 12 países, entre eles Estados Unidos, Austrália, Canadá, Chile, México e Peru. O tratado é um acordo comercial que, entre outros objetivos, busca resistir à expansão comercial da China. O acordo prevê um período de dois anos para ser ratificado pelos parlamentos dos países-membros. O tratado não foi ratificado pelo Congresso americano, onde encontrou a forte oposição dos republicanos. Além do TPP, Trump também mencionou a intenção de eliminar restrições no desenvolvimento energético e disse que pedirá ao Departamento de Trabalho que averigüe os abusos nos programas de vistos que prejudicam os trabalhadores americanos. Obrigado! Obrigado!